Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa e aqui nesse canal você aprende a... Oi, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa e hoje nós vamos falar sobre mulage. Vamos então fazer um molde base da blusa diretamente no manequim utilizando a técnica de mulage, que é quando a gente faz a modelagem diretamente no corpo técnico ou no corpo humano, tá? Então é a técnica de modelagem tridimensional. Diferente do que a gente está acostumado a fazer habitualmente aqui no canal, que é a modelagem plana, manual, né? Que a gente faz diretamente na mesa, na verdade a mulage é um processo inverso, tá? Normalmente a gente faz o quê? No plano, né? A gente faz o papel, passa pro tecido, faz a peça piloto e prova no corpo pra fazer os ajustes necessários, pra ver o caimento, pra ver tudo como que a peça caiu de forma tridimensional no corpo. Na mulage a gente faz o inverso com o... Inverso completo. Na mulage a gente faz o processo inverso. Primeiro a gente modela no corpo, depois a gente vai pro plano, a gente planifica esse molde pra poder fazer todas as correções, endireitar as linhas, as curvas, e aí sim a gente faz o molde bidimensional pra então fazer o protótipo, provar, enfim, confeccionar a peça. Então já tem a primeira parte dessa série mulage que eu fiz há bastante tempo atrás, confesso que demorei bastante pra voltar com esse assunto aqui no canal, mas eu vou deixar linkado aqui nos cards e aqui também na descrição o passo a passo inicial, que é o primeiro passo mesmo da mulage que é você marcar o corpinho, tá? Você precisa ter todas essas marcações, por quê? Isso aqui será o nosso guia, né? Será o nosso guia pra poder tá marcando ali tudo que a gente precisa na nossa peça. Então o primeiro passo é marcar o corpo técnico, tá? Aqui eu tenho o manequim de mulage. Esse meu manequim aqui, ele tem uma perna completa e outra meia, tá? Mas tem vários modelos de manequins que você pode estar utilizando. Esse aqui é o de mulage mesmo porque ele é todo acolchoado, então a gente consegue colocar o alfinete todinho dentro dele, diferente do manequim de costureiro, que é aquele pretinho que eu tinha há muito tempo no canal, quem me acompanha há bastante tempo lembra dele, que é só até aqui na altura do pequeno quadril, né? E ele é de madeira, então é parecido com esse aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. O manequim de costureiro, ele é muito parecido com esse daqui, ó. Que ele tem toda a parte interna de madeira e só tem uma capinha de malha aqui, olha, pra fazer o acabamento. Então, o alfinete, ó, ele não fura. A gente consegue só pegar a capinha de malha pra poder prender. É possível? Sim. É possível você trabalhar a mulage, trabalhar e treinar essa técnica com o manequim miniatura. Esse aqui eu comprei numa loja aqui no Rio, tá? Mas na internet vende também. Você consegue. Inclusive, em alguns trabalhos da faculdade, eu fiz na matéria de mulage, nesse manequim aqui. Mas, se você quiser se aprofundar mais e levar essa técnica aí pra sua vida, aí é legal ter um manequim em tamanho real, tá? Esse meu aqui é tamanho 42. Bom, vamos lá. Primeiro passo pra gente fazer a base. Aí, nos próximos vídeos, eu vou fazer a base da saia. Faço aí, então, um modelo de short, um modelo de vestido. Enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí essa questão da mulage aqui no canal. Mas, assim, pra começar a base, né? Temos aqui, então, todas as marcações do manequim. Pra gente fazer o primeiro corte da telinha pra começar a trabalhar aqui, a gente vai precisar de duas medidas. Primeiro, pra gente ter uma margem de segurança, como a gente trabalha acomodando as folgas, puxando um pouquinho, trabalhando aí toda essa questão da tridimensionalidade do corpo, a gente não pode trabalhar com as medidas certinhas, tá? Então, eu vou deixar uma folga de 5cm pra cima, a partir da linha do ombro, e de 2cm aqui do centro. Então, eu vou ter 2cm de folga na largura e 5cm na altura, tá bom? Então, como que a gente vai medir isso aqui, ó? Eu tenho aqui, então, a marcação do meu ombro. Eu vou colocar a minha fita com 5cm aqui de folga pra cima, a partir da linha do ombro. Aí, sim, eu vou contar o meu comprimento. Então, eu vou precisar passar a minha fita por cima do mamilo pra ter a altura do ápice do busto. Quando a gente faz a marcação do ápice do busto, que é a altura do busto, né? Até aqui a linha do mamilo, a gente mede certinho aqui, ó, pra fazer algum modelo, né? Nesse caso aqui, eu tô com 24cm. Mas, como eu tô dando essa folga de 5cm aqui, pra eu não ficar com o meu tecido faltando, eu vou colocar... Eu tenho aqui que marcar no meu tecidinho 29cm, certo? E aí, eu vou ver qual é a altura. Até a altura da cintura, eu tenho 43cm, mas eu vou deixar mais uma folga pra baixo. Então, eu vou arredondar aqui um comprimento de 50cm, tá? Mas, lembrando que eu tenho que marcar 29cm de altura de busto. Pra marcar a largura dessa minha telinha, eu vou deixar 2cm de folga aqui a partir do centro, né? Da linha central aqui. Do meu eixo central. Então, eu vou deixar 2cm pra cá. E aí, eu tenho aquela marcação do ápice também, olha. Na largura, né? Que aqui a gente fez a altura de busto, agora a separação. Então, eu vou marcar lá no meu tecido 12cm. E aí, até chegar aqui na lateral, eu tô com 25,5cm. Então, eu vou arredondar pra 30cm. Ok? Então, eu vou fazer um retângulo de 50cm por 30cm. E vou marcar uma altura de 30cm por 12cm pra poder ter esse eixo aqui pra gente trabalhar. Vamos lá, então, pra mesa. Normalmente, a gente trabalha a amulagem com o tecido chamado morim. Tá? Que ele é um tecido próprio pra poder trabalhar essa parte de peça piloto mesmo. Então, ele é um material engomado, tá? Ele tem uma gominha. Que a gente precisa trabalhar essa goma. Então, se você estiver fazendo com o morim, você vai esticar na diagonal. Vai tirar toda essa goma dele pra ele ficar mais maleado, tá? O algodão cru também funciona, mas como eu não tenho nenhum, nem outro, eu vou fazer a minha telinha com o TNT, que também dá super certo. Então, eu vou fazer aqui as minhas marcações. Vou fazer aqui uma linha. Com 50cm de comprimento, não é? Então, ó. Vou marcar aqui 50. 50 tá aqui. E de largura, eu tenho 30, né? Que eu arredondei. Então, vou marcar aqui 30cm. Pra cá também. Bom, eu vou trabalhar, então, na minha frente do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo do meu manequim. Então, aqui vai ser o meu centro frente. Lembra que no centro frente eu deixei uma folga de 2cm? Eu vou marcar essa folga aqui. Pra eu poder encaixar lá no eixo central essa linha que eu tô marcando. Isso aqui é folga. Pra eu trabalhar. E aí, nessa altura aqui, eu lembro que eu coloquei 5cm, né? Contando com os 5cm de folga que eu botei lá pra cima, de folga, eu tenho que marcar 29cm de ápice de busto, certo? Expliquei lá no manequim. Então, eu tenho essa linha aqui. E eu tenho 12cm aqui, ó. Da minha linha de... Aqui, a altura. Aqui, então, é o ápice do meu busto, certo? Eu faço esse eixo aqui de 90 graus. Tá? Centro frente. Feita essa marcação aqui, eu já posso cortar e ir com o meu tecido lá pro manequim começar a trabalhar. Bom, temos aqui, então, a minha telinha já marcada, né? Com o meu centro frente aqui, ó, o eixo central, a altura de busto, tá? Com a separação. Então, eu vou casar essas linhas. Essa altura que eu marquei aqui, de 30 por 12, é essa daqui. Do ponto mais alto do ombro pra baixo e do eixo central pra dentro. Então, é só casar as marcações, ó. Tem o meu pontinho aqui que eu marquei, certo? Então, eu vou casar o eixo central aqui, ó. E é por isso que é importante marcar o manequim e trabalhar com uma telinha transparente. Porque você consegue ver e aí vai casando as linhas da marcação do tecido com a do manequim. Então, aqui eu vou marcar também, olha, o meu ponto do ápice do busto. E aí, eu vou prendendo o meu tecido nesses pontos estratégicos pra poder conseguir manipular. E assim eu consigo manter o meu tecido certinho, ok? Tá aqui a minha linha, olha, que vem até aqui na lateral. Então, o eixo central, o eixo central mais importante, tá? É o que vai manter o fio do meu tecido, é o que vai manter o meu modelo com o caimento certinho. Bom, aqui agora a gente vai começar a trabalhar essa folga aqui, tá? Então, eu posso trabalhar o meu tecido de forma que eu quiser, na verdade. Então, eu posso puxar, olha, vou aplanando o meu tecido e jogando essa folga aqui pra algum lugar que eu queira colocar minha pence. Então, se eu quero a minha base com uma pence no centro do ombro, eu vou puxando toda essa parte superior aqui, olha, pra fazer uma pence aqui. Aqui, eu já consigo localizar minha pence aqui. Certo? Da mesma forma que eu posso trazer todo esse volume aqui pra lateral. É só eu trazer o meu... Aplanar onde eu não quero, né, volume, e trazer todo o volume aqui pra lateral. E aí, eu posiciono a minha pence onde eu quero. Certo? Posso trazer também aqui pra minha lateral, ó. Fixo aqui a minha peça nessa linha aqui, que é a linha princesa, né, do manequim. E trago, olha, toda, todo o volume da pence, ó, vou aplanando e trago todo o volume da pence pra baixo. E aí, tem regra? Não tem regra, gente. Você vai fazer a sua base da forma que você quiser, de acordo com o corpo, né? Então, eu posso trazer todo o volume de pence pra lateral da mesma forma que eu posso distribuir isso daqui em duas pences. Eu posso colocar uma pence aqui na linha de cintura, ó. Vou voltar com a minha linha aqui, olha, da lateral. Então, ó, aqui eu tô com o meu molde preso na linha central. Então, ó, eu trabalho um volume aqui. Tem medida certa? Não, não tem medida certa, tá? Ó, já determinei uma pence aqui. E já prendo aqui a minha lateral. Porque depois eu vou vir marcando. Então, primeiro eu vou definir tudo isso daqui, vou olhando, vou vendo se é isso mesmo que eu quero. E depois eu venho com a caneta marcando pra poder finalizar de fato, ó. Tá vendo que a pence, ela tá terminando aqui no ápice do busto? O local onde a pence, ela deve mesmo terminar. Né? A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a pence, ela tem um local certo pra poder ter o seu ápice. Que é aqui na direção da linha do ápice do busto, tá? Que é na linha do mamilo mesmo que a gente chama. Então, ó, já fechei uma pence aqui. Só que eu ainda tenho um volume aqui, né? Que eu vou trabalhar essa parte de cima aqui, ó. Ou a pence na lateral. Aqui eu já deixo firme, porque eu já determinei aqui o volume de baixo. Ou jogo pra cima. E aí eu vou ficar com duas pences. Cada uma, as duas terminando no mesmo ponto. Então, isso aí você vai definir, né? Onde que você vai querer essa sua pence. Aqui a gente tá falando de molde base, tá? Aqui a gente não tá falando de um modelo específico. Assim como na modelagem plana, essa pence, ela pode se manter na peça, né? Quando você for desenvolver o seu modelo. Ou você pode camuflar no molde. Você não precisa necessariamente transformar essa pence em uma pence costurada. Pode transformar essa pence em uma prega, em franzido, em folga de vestibilidade. Mas aqui a gente tá falando ainda de molde base. Nesse caso aqui, então, eu vou deixar esse volume aqui pro ombro. Então, eu vou fechar aqui. Tô fechando aqui no ombro, tá? Esse volume. Tem que tá modelando o corpo. Porque, gente, a base, ela se trata das linhas de estrutura do corpo. Tá? O molde base é isso. Aqui a gente ainda não tá trabalhando o modelo. Então, aqui na linha do decote, eu preciso dar piques. Por quê? Porque eu preciso acomodar essa curva. E nas curvas, a gente só consegue acomodar fazendo piques, tá? Então, eu vou tirar aqui esse excesso. E eu consigo aqui ajeitar essa curva de maneira mais harmoniosa. Ok? Da mesma forma aqui na lateral, ó. Na cava, que a gente também tem curva, né? Então, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Que tá reto. E fazer uns piques aqui. Eu vou vir determinando as minhas linhas. Então, eu tô enxergando aqui todas as linhas de marcação do meu manequim. Certo? Aqui eu tô vendo a minha linha de lateral. Então, eu vou vir aqui, ó. E riscar a minha linha de lateral. A minha linha de cintura tá aqui. Lembra que eu deixei folga? Eu cortei esse... Eu cortei esse retângulo maior. Né? A minha linha de cintura, ela tá aqui, ó. A cava... Minha cava do outro lado tá marcada, né? Aqui não tá marcada com a fitinha. Mas eu consigo ver aqui a marcação do meu manequim. Então, eu consigo marcar a minha cava aqui. Aqui a minha linha do ombro. Ela tá marcadinha aqui também. E decote. Certo? E aqui a linha central, a gente já marcou. Linha de ombro também. Então, tá tudo marcadinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar essa pence aqui. Eu tenho que fazer a marcação dela. Então, eu tenho aqui onde que ela tá. Ó, a dobra dela tá bem aqui, ó. E tá terminando aqui. Ok? Eu posso vir até aqui, inclusive. E marcar aqui o fundo dela também. Do mesmo jeito, eu vou marcar a pence de baixo. Aqui é o ápice dela. E ela termina, ó, aqui. Tá? Na linha de cintura. Feito todas essas marcações, agora eu já posso tirar... Eu vou deixar só a minha pence marcada aqui. Já tá aqui. Eu vou tirar, então, aqui, olha. Porque eu já marquei, né? Então, não tem risco de eu perder essa referência que eu fiz aqui. E agora eu vou pra mesa. Tenho aqui, então, olha, o meu molde com as marcações. Certo? Então, olha. Perceba que ele tá aqui com encaixe de busto. Eu não consigo planificar o meu molde com essas pences fechadas. Olha, aqui tá o encaixe do busto que a gente trabalhou lá na mulagem, ó. Tá fundinho, tá vendo? Então, ele já pega o formato do corpo. Então, eu vou abrir. Então, agora eu vou tirar aqui essas pences, né? Que já tá marcada. E vou refazer essas linhas pra elas ficarem bem certinhas. Então, olha onde é que veio aqui a minha pence de busto... De ombro, desculpa. Então, eu vou fazer novamente as linhas aqui, ó. Só pra deixar mais certinho, né? Daqui veio pra cá. As linhas de cava... Eu vou só consertar aqui um pouquinho a linha, né? De curva. Porque a gente faz meio que rabiscando. Então, fica um pouco bagunçada. Então, é só ajustar mesmo pra ficar uma linha mais contínua. A gente vai tentando encontrar a linha que melhor se encaixa pra não alterar a curvatura, não alterar o desenho. Aqui ficou melhor. Aqui eu tenho uma leve curva. Ok? Eu fechando aqui a linha da pence do ombro, eu posso marcar a minha linha de ombro. Pronto. Então, aqui... Ah, eu preciso fazer isso aqui, ó. Fecho aqui. Olha o formato que eu tenho do meu molde. Mesma coisa aqui. Aqui não vai dar muita diferença porque aqui não tá muito... Ó, se eu fechar aqui, eu posso ligar. Ó, tá vendo que não tá reto? Então, eu vou ligar com uma leve curva pra poder harmonizar isso aqui. Ó, de uma ponta a outra. Eu vou ganhar um pouquinho aqui nesse meio. Ok? Aqui, então, eu corto. Aqui eu ganhei um biquinho também. E aí eu tenho a minha base pronta pra esse tamanho, né? E aí você pode fazer isso também no corpo humano, né? No corpo de quem você for fazer a peça pra poder ter o molde base exatamente com as medidas da pessoa. Essas folguinhas, essa folga aqui foi só pra trabalhar mesmo ali no manequim. Mas ela não faz parte do meu modelo, né? Do meu molde base. Então, aqui eu tenho uma base pronta pra trabalhar qualquer modelo que seja. Base da frente, então, finalizada. A parte de trás é a mesma coisa. Então, eu vou virar aqui pra gente ver a parte de trás que tá marcadinha aqui também, olha. Que eu ensinei nesse vídeo anterior que eu falei pra vocês. Pra pegar a medida de como vai cortar a telinha, da mesma forma. Eu vou deixar 5 centímetros de folga do ombro pra cima. E vou ver aqui até o comprimento da altura da cintura. Deixo uma folguinha, ó. Tem 45 centímetros, eu vou cortar 50. Só pra ter essa folga pra trabalhar. Então, 50 de comprimento. A linha de princesa de trás, eu vou marcar aqui, ó. Onde tá batendo. No caso aqui, o meu tá dando 32. E largura, 2 centímetros da linha central pra fora, de folga. Até a minha lateral, eu tenho 25. Então, eu vou arredondar pra 30 também. E aqui, eu tenho 12 também. Aqui, eu tenho 11,5. Então, eu vou marcar 32 por 11,5. Certo? Tem aqui, então, a minha telinha, tá? Só tem que tomar cuidado do lado que você vai marcar esse centro e a altura. Ok? Se eu tivesse marcado esses 2 centímetros de folga do centro aqui, Eu teria que trabalhar desse lado de cá. E cuidado pra não inverter as alturas, tá? A altura do ombro até embaixo. Aqui na linha... Essa linha aqui das costas. Então, eu vou casar. Assim como eu fiz na frente, ó. Já marquei aqui. A altura certinha, ó. Então, é só casar. O eixo central. Mesma coisa. Aqui nas costas, eu só vou colocar a pence aqui embaixo. Tá? Então, eu já vou começar a trabalhar aqui, ó. Essa folga. Então, é manipular o tecido. Não tem segredo, tá? Você pode colocar a sua pence bem aqui na linha princesa das costas. Ou um pouquinho mais pra dentro. Mas eu vou colocar bem aqui na linha princesa. Então, é só esticar aqui o centro, ó. Deixando a folga vir toda pra cá. Pegar um pouquinho do outro lado também. Quanto? Quanto você conseguir aqui, ó. Porque se você começar a puxar muito também, começa a ficar estranho, né? Então, ó. Eu tenho essa minha linha que eu marquei aqui, ó. Que eu vou continuar casando ela com a marcação do meu manequim. Então, isso já vai facilitar. Já vai me dar um limite aqui do que eu posso puxar. Então, o que sobrar aqui, eu marco a minha pence. Como eu travei aqui, ó. Minha lateral já tá aqui. O que sobra, eu fecho aqui. E o que essa linha aqui, ela representa pra mim? O ápice, né? O ápice da minha pence. Vem até aqui. Aqui em cima já planifica, porque eu não tenho volume de busto aqui, né? O máximo que a gente tem aqui, às vezes, é... A gente pode trabalhar a almoplata. De repente, se você quer fazer alguma coisa aqui, um recorte, um molde mais trabalhado. Mas não há essa necessidade. Como eu tô trabalhando a primeira base, então, ó. Eu venho aqui marcando o meu ombro. Onde ele tá localizado. Decote. Decote eu preciso dar uns piques aqui, porque ele tá dando uma repuxada. Então, eu vou tirar o excesso. É por isso que eu deixo esse... Esse a mais, né? Na hora de calcular. Porque nessa parte da curva, a gente realmente precisa acomodar. E ter excesso de tecido pra poder conseguir trabalhar, né? Então, ó. Aqui eu tenho decote. A minha cava, ela tá localizada aqui. O lateral também tá marcado. E linha de cintura. Aqui tá o ápice. Vou marcar aqui embaixo a largura da minha pence. E pronto. Já posso tirar o meu molde aqui pra trabalhar o meu modelo lá. Aqui eu vou furar o ápice da pence. Já tem a base das costas prontas pra poder trabalhar qualquer modelo que eu quiser. Vou furar aqui o ápice de cada pence. As duas pences, elas vão terminar aqui, tá? Vou prolongar, porque aqui é o ápice do busto. Então, por mais que lá no manequim tenha parado aqui, a pence, ela tem que terminar sempre aqui no ápice do busto. Então, eu vou ajustar isso daqui. Essa linha aqui. Pra que as duas terminem nesse ponto. Então, eu vou fazer uma peça simples com recorte princesa. Tá? Então, eu tenho aqui o ápice do busto, certo? Essa, todo esse recorte, essa folga de pence aqui, eu vou eliminar pra poder fechar no recorte. Então, eu tenho praticamente já o desenho do meu recorte princesa aqui. Então, eu vou copiar o meu molde. Aproveito pra te convidar a dar um like nesse vídeo, a não sair daí sem interagir, porque é muito importante pro canal, tá? Então, se você ainda não deixou o like, olha, antes que você se esqueça. Já coloca o dedinho pra cima aí. Marcação, marquei já o ápice aqui. Então, eu vou fazer a minha alteração de preto, pra destacar. Essa aqui é a minha base. A primeira alteração que eu vou fazer é no comprimento. Eu vou fazer aqui uma peça como se fosse um top cropped, tá? De 40 cm de comprimento. Então, ele tá no tamanho certo, que vai até a cintura mesmo. Se quiser aumentar, se quiser colocar um peplum, aí cada um faz o seu modelo, porque a partir de agora não tem mais regra, né? Modelo você queria da forma que você quiser. Eu vou alterar aqui o comprimento do decote. Então, eu vou botar um decote de 16 cm, partindo do ponto mais alto. Então, eu venho aqui, ó, faço a linha esquadro, com o centro frente, só pra projetar essa medida aqui pro centro. E aí, eu posso fazer o decote que eu quiser. Decote V, redondo, quadrado, princesa. Vou fazer um decotezinho, que vem daqui. E faça isso aqui, ó. Aqui, eu já tenho a minha peça que vai, ó, toda essa lateral aqui já é o meu recorte princesa. Então, eu vou só arredondar aqui, ok? Então, eu tenho... Vou deixar aqui, ó, uma folguinha aqui de 1 cm. Eu dei uma afastadinha aqui, porque tava um biquinho muito fininho, tá? Mas isso vai depender também da profundidade da sua pence. Aí, eu liguei novamente aqui no ápice. Se tiver que alterar comprimento, se quiser colocar folga de vestibilidade, se quiser alterar comprimento de cava, isso aí, cada um faz o seu. Separar o meu molde. Não tem folga de costura ainda. Tá vendo que o meio da pence eu tô eliminando, né? E isso, porque eu decidi fazer pence no ombro. Se tivesse feito na cava, meu molde teria ficado de outra forma. Ok? Bom, primeira coisa, conferir o comprimento, tem que estar o mesmo aqui da frente. Aí, você vai desenvolver o seu modelo da mesma forma que você fez da frente, tá? Aqui, eu vou conferir o meu ombro. Então, eu vou ficar com o ombro aqui. Meu molde, ele tem que ter o ombro de 11 cm. Acho que eu vou tirar aqui, vou deixar o ombro mais estreito. Com 7 cm. Acho que fica mais interessante pra esse modelo que não tem manga. Como não tem manga, não precisa ficar com esse ombro todo largão, né? Então, eu vou dar uma mexida aqui no ombro da frente. Um ombro de 7 cm. Posso marcar aqui, posso marcar o meio. Acho que eu vou marcar o meio, ó. Tô com o ombro de 11, vou marcar aqui 5,5 cm. Pra poder deixar metade pra cada lado. Que aí, eu dou uma afastada aqui do meu pescoço também. Então, eu coloco aqui metade da medida pra cada lado, né? 3,5 cm. E aí, refaço curva da cava e curva do decote. Atrás, eu posso... Posso não, devo colocar aqui um encaixe de zíper. Vou colocar um encaixe de zíper aqui. Mas eu vou descer 2 cm na altura. E aí, já é alteração, né? Já é modelo, não tem regra. Você pode fazer o que você quiser. Só tô mostrando que a partir de uma base feita diretamente no corpo, você consegue desenvolver o modelo que você quiser. Eu vou primeiro conferir a minha lateral. Lateral da frente, ó. Com lateral das costas. Ela precisa casar, né? Porque na hora da costura elas vão se encontrar. Ó, vou tirar um pouquinho das costas. Porque ela tá um pouquinho 1 cm maior. E aí, eu refaço a minha curvatura da cava. Agora, eu tenho lateral com a mesma medida que a da frente. Ombro com a mesma medida da frente. Altura tá ok. Cintura, eu vou deixar fechar essa pence. Você poderia ligar essa pence aqui, ó. Aqui, no meu... Na minha cava. E fazer um recorte princesa atrás também. Poderia ligar aqui no meio do ombro e separar também as duas partes. Enfim. E aí, eu vou deixar fechar. E aí, eu vou deixar fechar. E aí, eu vou deixar fechar. E aí, eu vou deixar fechar.